No dia 18 de dezembro de 2017, após enviar mensagens preocupantes para a família e para o seu advogado, a pedagoga Daniele Cristina Lustosa Gross ficou incomunicável. As suspeitas logo recaíram sobre o seu ex-marido, Álvaro Ferreira, um médico concursado e professor voluntário de universidade. Álvaro fez da vida da ex-mulher um inferno, quando, após a separação, ele fez de tudo para que eles retomassem a relação, incluindo retirar os veículos da Daniele da sua própria casa, desligar a água da residência e roubar os seus pertences. Em dezembro de 2017, após já ter sofrido todos os tipos de violência possíveis, a Daniele conseguiu fugir de um ataque quase fatal do Álvaro, e ele foi preso. O caso poderia acabar aí, se a justiça não tivesse soltado o homem no dia seguinte, sem ao menos pagar fiança. Assim que saiu da cadeia, o destino de Daniele Lustosa Gross já havia sido traçado, e era tarde demais para salvá-la. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Domi apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso, e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 270 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica aqui embaixo no botão do gostei, porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher, e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso dentro dessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recados dados, bora para o vídeo. Daniele Cristina Lustosa Gross Tinha apenas 45 anos quando tudo aconteceu, em dezembro de 2017. Ela nasceu em Rio Negro, no Paraná, porém, na época do caso, ela morava há mais de 15 anos na quadra 1004 Sul, em Palmas, no Tocantins. A Daniele trabalhava como professora na Rede Municipal de Ensino de Palmas, atuando nas salas de aula desde o ano de 2005, chegando a ser professora por oito anos na Escola Municipal Paulo Leivas Macalão, e depois na Escola de Tempo Integral, a ETI, professora Sueli Hesch, onde deu aulas até os seus últimos dias de vida. Na Escola de Tempo Integral, a Daniele era muito querida entre os docentes, os alunos e os servidores. Ela era muito conhecida pelos amigos por ser super defensora dos animais. No entanto, enquanto vivia a sua carreira da melhor forma, a Daniele lutava em um processo na justiça contra o seu ex-marido. Seu nome é Álvaro Ferreira da Silva, que era médico e professor voluntário da Universidade Federal do Tocantins, a UFP. A Daniele e o Álvaro viveram juntos durante quase 20 anos, entre 1997 e 2016. Porém, a separação deles não foi nada amigável, e após o término, o homem passou a ameaçar a ex-mulher e também a transformar a sua vida em um inferno. A mãe da Daniele, Simara Lustosa, contou que o relacionamento da filha era muito tumultuado e que o Álvaro tinha um comportamento muito agressivo, fazendo com que a Daniele tivesse muito medo dele. Enquanto estavam juntos, ele brigava com ela, batia nela, mas ela sempre tolerava a situação, pensando que o marido ia mudar. Mas quando viu que não tinha jeito, após quase 20 anos, ela decidiu pedir o divórcio em 2016. A Daniele contratou um advogado, que futuramente se tornou seu amigo, para cuidar do processo de separação de bens do ex-casal. E, para o profissional, ela relatou sobre tudo o que vinha passando após o divórcio. Percebendo que não teria a mulher de volta, o Álvaro fazia várias coisas para atrapalhar a vida da Daniele, como retirar alguns veículos que pertenciam a ela da sua própria casa e também pedir que a água da casa em que ela morava fosse desligada. Ao longo do processo, várias medidas protetivas foram impostas contra o Álvaro, mas ele descumpria todas, invadindo a casa da ex e levando objetos de dentro da residência. O médico já respondia a processos de violência doméstica e essas medidas protetivas o obrigavam a manter 500 metros de distância da professora, o que não acontecia. Até que, no dia 16 de dezembro de 2017, um sábado, o Álvaro foi novamente na casa onde a Daniele estava morando, tentando pedir uma reconciliação. No entanto, como ela não aceitou, o homem tentou esganá-la com as mãos e por pouco não ceifou a sua vida. Como não conseguiu, ele abraçou a ex-mulher mais uma vez. A Daniele fugiu, chamou a polícia e o Álvaro acabou preso. Passou uma noite na cadeia, mas em seguida foi liberado em audiência de custódia por ter boa conduta. No dia em que foi agredida, a Daniele ligou para o seu advogado desesperada, pedindo ajuda para ele. Em alguns áudios enviados por ela, ela contou que o ex-marido tinha saído há poucos minutos da sua casa e afirmou ao advogado que o Álvaro quase tinha ceifado a vida dela e que ela precisava de ajuda rápido. A Daniele também avisou um amigo próximo sobre o episódio, já no domingo, dia 17. No entanto, após essa data, ela deixou de responder o amigo, parou de atender suas ligações e não foi trabalhar na segunda-feira. Uma das últimas pessoas a falar com a mulher foi uma colega de trabalho, para quem a Daniele avisou que não iria trabalhar na segunda-feira, pois teria sido agredida pelo ex-marido novamente. No dia seguinte, essa mesma amiga tentou entrar em contato com a professora, mas não obteve mais retorno. Uma das suas mensagens chegou a ser visualizada no WhatsApp, mas ela não teve resposta, o que a preocupou ainda mais. Então, no dia seguinte, 18 de dezembro de 2017, a pior notícia chegou. O corpo da professora Daniele Lustosa foi encontrado dentro da própria casa dela, na quadra 1004 Sul, em Palmas. Daniele estava sem vida, de bruços em cima da cama, e o corpo só foi descoberto após o advogado da mulher não conseguir entrar em contato com ela e chamar a polícia. Antes de acionar os policiais, o advogado entrou em contato com a mãe da Daniele, que também não teria tido contato com a filha durante o domingo todo. E a última mensagem que a filha teria enviado para ela tinha a preocupado muito. Daniele teria escrito, Mamãe, eu te amo. Simara, então, já tinha desconfiado de que algo poderia ter acontecido com ela. Os policiais que encontraram o corpo perceberam hematomas no seu pescoço, o que indicava que ela tinha ido a óbito por asfiofria e também perceberam um odor característico de urina no short que ela vestia. O corpo foi levado para o IML de Palmas e liberado para a família, que realizaram o velório também no município. Mas, depois da cerimônia, o corpo foi levado para Curitiba, onde houve um novo velório para a família. Nesse período, quando já era considerado o principal suspeito do crime, o Álvaro chegou a mandar mensagens para a família da ex, afirmando inocência e ainda publicou nas redes sociais que considerava a lei Maria da Penha fraudulenta. Desde o dia do crime, ele já era considerado foragido e foi preso quase um mês depois do ocorrido, enquanto estava em um cinema em Anápolis, em Goiás, no dia 12 de janeiro do ano seguinte. Para a prisão, os policiais ficaram uma semana monitorando os passos do Álvaro, que foi localizado após postar uma selfie nas redes sociais em uma igreja chamada Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, São Paulo. Com as investigações, foi descoberto que o homem foi primeiro para Salvador, pegou um barco para Morro de São Paulo, viajou para Campinas e acabou em Goiás. Em depoimento, ele alegou ser inocente e disse que nunca tinha agredido a mulher. No dia 17 de janeiro de 2018, a namorada do homem, identificada como Marla, também foi detida, com o objetivo de esclarecer se ela teve participação no crime, já que ela viajou com o Álvaro para São Paulo. No entanto, após todas as investigações, a Marla não foi indiciada ou denunciada, pois não haviam provas para acusá-la. Então, ela foi solta. Já o Álvaro foi indiciado e passou a cumprir prisão preventiva. Mas, no dia 7 de março de 2018, menos de dois meses preso, ele foi solto em liberdade provisória e passou a cumprir prisão domiciliar. O argumento da defesa foi acatado por conta da saúde debilitada do médico, deixando a família da Daniele revoltada com a decisão. Por conta da soltura, alguns familiares e amigos fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O protesto reuniu dezenas de pessoas que pediam por justiça, já que o Álvaro tinha sido liberado na véspera do Dia da Mulher e, além disso, alguns familiares da Daniele estavam assustados, já que ele supostamente estaria fazendo ameaças para eles. Seis meses se passaram e o caso ainda não tinha um desfecho. A investigação mudou de delegacia várias vezes e passou pela mão de cinco delegados diferentes. A demora para a conclusão do inquérito gerava na população, especialmente nas mulheres, um sentimento de impunidade e de insegurança muito grande. Enquanto as investigações estavam paradas, o Álvaro seguia a sua rotina normalmente, já que ele era médico concursado, voltou a trabalhar nos hospitais em abril e também foi visto em uma escola no dia do primeiro turno de eleição, quando foi votar. Todos estavam criticando a decisão de mantê-lo em liberdade por alegar problemas de saúde, uma vez que, quando tirou a vida da Daniele, ele parecia estar com a saúde perfeita. Enquanto estava solto, o advogado do Álvaro tentava provar a sua inocência, tentando construir um álibi com a Marla, a namorada dele, mas ela mesma relatou que ele era o culpado. Dois anos se passaram e o julgamento ainda não tinha acontecido. O júri popular deveria acontecer, mas ainda não tinha data marcada. Enquanto isso, o Álvaro permanecia trabalhando na rede pública de saúde de Palmas, usando tornozeleira eletrônica. Seu advogado tentava de todas as formas mantê-lo fora da prisão, mas teve todos os recursos negados, como um que pedia para que a tornozeleira fosse removida. Em março do ano de 2022, um pedido de anulação do processo foi negado pela ministra do Supremo Tribunal, enquanto vários outros pedidos, como o de exumação do corpo e o de reconstituição do crime, também foram negados, uma vez que os juízes entendiam que era uma tentativa de atrasar o processo. Outros pedidos continuaram sendo negados, e por conta disso, o processo demorou muito, e o médico continuava negando o crime em todas as ocasiões. O julgamento chegou a ser marcado em 2022, mas precisou ser adiado, porque os advogados de defesa alegaram não ter tido acesso a algumas provas, até que o júri popular finalmente aconteceu no dia 1º de abril de 2022. O julgamento começou por volta das 9 horas da manhã, acabando por volta das 11 da noite, e um público de 60 pessoas acompanhou a sessão. Quando o Álvaro chegou ao Fórum de Palmas, ele foi recebido por uma manifestação de amigos e parentes da vítima, que exibiam faixas pedindo por justiça. Muitas pessoas foram ouvidas no júri, incluindo prestadores de serviços da casa onde o casal morava, inquilinos e várias outras testemunhas. Durante o julgamento, novos detalhes sobre o Álvaro foram revelados, uma vez que a sua primeira mulher e as suas filhas desse casamento foram chamadas para testemunhar. Sua filha relatou que o pai sempre foi muito agressivo, violento, impulsivo, imprevisível e incontrolável. A jovem relatou ter medo toda vez que encontrava o Álvaro, pois não sabia de que maneira ele iria se descontrolar. Ela ainda teria aconselhado a Daniele a deixá-lo. A jovem disse que o pai fez coisas horríveis e monstruosas e que era um monstro. Ela contou que também teria sofrido abusos pelo pai quando tinha seis a sete anos, mas não havia contado por medo de represálias e de vingança. Já a primeira mulher do Álvaro, a mãe da jovem, disse que o relacionamento durou cerca de cinco anos e que naquele período viveu um inferno. Ela relatou que sofreu todos os tipos de agressões, tanto físicas como psicológicas, pelo acusado, inclusive ameaças com arma de fogo. Ela disse que quando descobriu a segunda gravidez, o Álvaro lhe desferiu inúmeros pontapés e chutes na barriga pelo simples fato de ter sido acordado por ela. A mulher relatou que quando cozinhava e a comida não estava do atrado dele, o Álvaro arremessava a travessa, pratos e tudo que visse pela frente. Ela também declarou que o Álvaro, em uma viagem realizada para a Argentina, após discutir com as duas filhas, ambas com menos de oito anos de idade na época, ele as deixou na neve sozinhas para que retornassem a pé para o hotel. Por conta de tudo isso, o médico Álvaro Ferreira foi condenado a mais de 21 anos de prisão pelo crime contra Daniele Lustosa. A condenação foi por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante a sanitaria, com recurso que dificultou a defesa da vítima e também, claro, feminicídio. O promotor de justiça sustentou que o réu cometeu um crime motivado pelo sentimento de vingança pelo fato da Daniele ter denunciado a violação de uma medida protetiva imposta contra ele na data anterior ao crime quando o Álvaro lhe agrediu e tentou esganá-la. A pena definitiva foi fixada em 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. No entanto, os advogados recorreram da decisão tentando alegar que o homem era inocente e que o verdadeiro culpado ainda estaria solto. Então, após ser condenado, o Álvaro apelou, apresentou vários novos recursos sendo todos negados. Porém, em menos de um mês após a condenação, ele foi solto de novo. Ele cumpria a pena em regime fechado na casa de prisão provisória, mas foi liberado para recorrer em liberdade usando tornozeleira. Em julho desse ano, 2024, após dois anos em que recorria e tinha todos os recursos negados, um novo mandado de prisão contra ele foi expedido. Álvaro continuava atendendo normalmente como médico nos hospitais, alegando problemas de saúde. Então, no dia 19 de julho, o Álvaro foi preso novamente enquanto recebia atendimento em uma clínica de Palmas. A defesa queria a manutenção da prisão domiciliar humanitária em decorrência do homem ter sido internado várias vezes em 2023 por conta de inúmeras doenças como diabetes, hipertensão, problemas hepáticos e neurológicos. No entanto, ele voltou a cumprir a pena dez dias depois, sendo levado para um presídio de Palmas onde está atualmente. Sobre a última prisão, a mãe da Daniele disse que ficou aliviada enfatizando que o Álvaro cometeu um crime bárbaro e que precisava pagar preso na justiça dos homens. O alívio foi de justiça, espero que ele continue preso, não esteja em casa daqui uns dias, disse a mãe. Quando o crime contra a Daniele aconteceu lá em 2017, várias homenagens foram feitas para ela na internet. Muitos internautas estavam sem acreditar, incluindo ex-alunos da professora e pessoas que gostavam muito dela. O irmão da Daniele relembrou uma mensagem enviada pela irmã poucos momentos antes do crime. Vai ficar na memória eternamente a sua última mensagem. Amo você, provavelmente uma das últimas mensagens que conseguiu enviar minutos antes de partir. Que Deus te receba e que a justiça seja feita aqui na terra, disse ele. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Daniele Cristina Lustosa Gross foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas